Ó, esse te desejo um ótimo carnaval, vou pegar o exemplo desse críticas aqui ó, que eu fiz, tá vendo? Esse daqui ó, críticas, vamos lá, te desejo, esse retângulo a gente sobe ele pra cá, aí eu apago ele aqui nessa parte aqui como se o assento estivesse com uma bordinha, aí tu coloca, te desejo um ótimo carnaval, um ótimo é a parada que tem que ficar em destaque, tá ligado? Porque é o que você deseja, aí tu vem aqui ó, te desejo, vamos supor, aí começa a colocar a cor né, começa a complementar a parada, então vamos lá, vamos fazer um post aqui de fato, desejando um ótimo carnaval pras pessoas, o texto aqui tá agrupado, certo? Centraliza ele bonitinho, ok, beleza, agora a gente vem aqui, um ótimo, ele vai ser uma cor mais chamativa, pode ser esse, aqui, não te desejo, ele pode ser uma cor mais escura, pode ser essa mesmo, mas aí ele vai ficar por cima de um ótimo ali, pra dar essa sobreposição e aqui também, ok, interessante, agora o background, eu vou pegar lá no free pick, pegar aqui, carnival, deixa eu ver, deixa eu pegar o primeiro aqui só pra gente, aí aqui eu começo a mexer no background né, esse daqui, coloquei a cor aqui, mas aí né, né? Vou colocar uma cor assim, aí, tá, um ótimo aqui, ele vai mudar de cor, ele vai ser essa cor, os retângulos, eles vão mudar também, eles serão, eles serão brancos a partir de agora, o carnaval aqui vai ser branco também, ok, beleza, e aí você tem algo assim, entendeu? Aí pode pegar elemento, sei lá, pegar a máscara, pega a máscara, aí joga a máscara aqui, aqui assim, pode jogá-la aqui, pode jogá-la mais aqui, pode deixar ela mais aqui assim, meio que fazendo uma sobreposição ali no carnaval, aí você deixa ela centralizadinha, e é isso, entendeu? Tchanam! Post pronto.